Opa! 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 Balançando, o balançando É o bicho que tá mandando e as meninas perdem mais A festa da tequila é tipo o América Pai É o bicho que tá mandando e as meninas perdem mais A festa da tequila é tipo o América Pai Tô fazendo igual o filme, a putaria tá É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É na pegada do meu show É chicotarical, é chicotarical, é a onda do momento É chicotarical, é chicotarical, é chicotarical, é a onda do momento É uma chicotarical Puxa, Jãozinho, vai, vai Cheguei esse, legal Olha, chegando na balada eu avistei aquela gaba Corpinho de sereia, na bunda empinada e no poço de gasolina Chega, eu abro o paredão As mina fica doida e vai descendo até o chão O som da minha picape, meu swing é moral É a onda do momento, eu posso te falar? Chicotarical, é chicotarical, é chicotarical A onda do momento, é chicotarical Chicotada e crau, é chicotada e crau A onda do momento é uma chicotada e crau Crau, 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 crau A onda do momento é uma chicotada e crau É chicotada e crau, é chicotada e crau A onda do momento é crau É crau, é crau, é crau Swing não Vem, chique Chegando na balada eu avistei aquela gata Corpinho de sereia, da bunda empinada E no posto de gasolina, chego, abro o paredão As mina fica toda e vai descendo até o chão No som da minha pisada, meu swing é moral E a onda do momento, eu posso lhe falar É uma chicota de grau, chicota de grau Chicota de grau, a onda do momento É uma chicota de grau, chicota de grau Chicota de grau, é a onda do momento Tudo isso é grau, 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 tu pega a luz Olha que a onda do momento, é chicota de grau É chicota de grau, é chicota de grau É a onda do momento É grau, é grau, filha A pisadinha do meu show Bora do meu estúdio Grava aí, papai Bebê, estuda o Malvin Malvin, eu falei, Malvin Vai, vai, vai Puxa mais um, ó, vai Recebe o show Vai, João Guilho, vai, João Guilho, puxa aí o fim Assim Não deixo você louca de vontade Pra fazer comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Vem, vem Eu disse Senta, 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 senta com o meu show Senta, 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 senta Vai, vai Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Quente Mestran Não deixo você louca de vontade pra fazer comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter prontaria Dentro do carro, hoje vai ter prontaria Eu disse senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta pra valer Senta, 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 senta Aredão Nunes, fora do rei Para as fama, tudo bem que eu vou entrar Só pra mim ela vai ser papapá, papapá na tcheca E vai, vai, pereca vem, vem Pereca vai, vai, pereca vem, vem Toma, 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 vai Bora no swing, solinho, assim, o chachãozinho Ai, manja hein papai Bora no escaridão, chama assim Vou para as mamaduras, não bem que eu vou entrar Seu paviela vai ser papapá, papapá na Jeca Vai, 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 perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca vem, vem Vou pra ficar aqui na papelota, pronto pra ser tomado E uma cena de brancha, e uma cena de palha Agora toma, 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 toma Jeca agora vai, achei Agora toma, 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 toma Jeca agora toma, ô toma, ô toma, toma Jeca agora toma, ô toma, ô toma Agora toma, ô toma, ô toma, toma Jeca agora toma, toma, toma Eu toma, toma, até que agora toma Eu toma, eu toma, toma Jeca agora toma, o que bebê? Grava aí bebê Não, não, pera é bebê estúdio móvel Gravamos tudo ao vivo Vai, bichão Vem, Deus, esquenta pro meu show Vai Puxa mais um, João Grilo Sim, sim Olha a peca, olha o swing, serve o show Vai Se quer dar um rolé Vou te apresentar o melhor pai do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Com o flexo da penha, o verdadeiro puteiro E vamos pra caniola Que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na régua Ele olhou pra mim, olhei pra ele e falei assim Então vem comigo Senta, 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 senta Ai, troca Senta, 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 senta Ai, troca Vou na pegada, olha o swing, serve o show Vai Vem O que, bebê? Vai Se quer dar um rolé Eu vou te convidar pro melhor pai do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Com o flexo da penha, o verdadeiro puteiro E vamos pra caniola Que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na régua Ele olhou pra mim, olhei pra ele e falei assim Então vem comigo Senta, 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 senta Ei Senta, 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 senta Ai, troca Senta, 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 senta Ai, ai, g Senta, 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 senta Loga bem, caralho, cheia Vai E um show Swing não Mais um grilo Puxa legal Mais um oitinho já Rala peca no swing e vem mais um Assim Swing gostoso é esse papai É bom demais Eu te falei que ela é louca, descarada Bota sua brisa com o poder dessa quicada Essa mina tem um tom E quando ela empina o barulho viga Puxa ali, senta aqui, mas não para de dançar Bote o bumbum, que? Pra balançar Tama as amigas, enche a cara Ô, desce não, pã Eu disse tá, 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 olha aqui tá, tá, tá E tá, 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 é, tá, tá Bota o barulho que ela faz quando começa a gringar Eu disse tá, 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 é, tá, tá Barulho que ela faz quando começa a gringar Ô, tá, 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 ô, tá, tá Bota o barulho que ela faz Eu te falei que ela é louca, descarada Bota sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um visério E quando ela empina o barulho viga Puxa ali, fica aqui, mas não para de dançar Bote o bumbum, pra balançar Tama as amigas, enche a cara Ô, desce não, pã Eu disse tá, 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 olha aqui tá, tá, tá Barulho que ela faz quando começa a gringar Ô, tá, 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 tá Bota o barulho que ela faz quando começa a gringar Eu disse tá, 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 é, tá Bota o barulho que ela faz quando começa a gringar E tá, 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 é, tá, tá O barulho que ela faz Por quê, por quê? X! Vai, vai, vai Pra Joãozinho, puxa aí, fi! Vai, vai, vai Bebês, tudo novo, gravando tudo ao fim Você quer beber cachaça, por toma, é cachaça, é muata Bora mais um sucesso Chão, chão Chão Bebês, tudo novo, gravando tudo ao fim Eita Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um pedido nela, hoje eu não vou perder Vou sair com essa galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressacar Oh cachaça, chama, chama, vai Sacode, sacode, sacode É na pecada do meu show papá Já que eu tava com os amigos combinando pra beber Namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um pedido nela, hoje eu não vou perder Vou sair com essa galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressacar Puxa novinho É diferente meu padrão Já que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar um pedido nela, hoje eu não vou perder Eu saí com essa novinha até o dia amanhecer E a mulher tá me ligando, mas só volto pra casa Ocaxamuaga, 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 ocaxamuaga Ocaxamuaga, ocaxamuaga, ocaxamuaga Coisa que eu bebo todo dia e não sinto ressacar Ocaxamuaga, 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 ocaxamuaga Ocaxamuaga É show Mais uma Eu viciado e putaria, ela quer namorar comigo Calma, perder, não quero compromisso E depois que perdeu, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu, olha o que era E que a vida é a culpa, a sua não é minha Foi você que jogou Na verdade eu vou contar pra minhas amigas Que o Biu chocou Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou Na verdade eu vou contar pra minhas amigas Que o Biu chocou Toma, 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 toma na pepeca Toma, toma, eu tomo na peteca Toma, 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 toma Eu tomo na peteca Toma, toma, chama o Jairzinho Toma, toma, toma na peteca Toma, eu tomo na peteca É Guijaê, os teclados do meu dia Vai, vai Se a disputaria ela quer namorar comigo Calma, bebê Toma, que era um compromisso Depois que perdeu Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu Olha o que ela tá Eu disse a disputaria Ela quer namorar comigo Calma, meu show Toma, que era um compromisso Depois que perdeu Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu Diz, diz A minha vida é sua, não é mal Foi você que jogou, meu Na peteca Toma, 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 toma Eu tomo pra minhas amigas Que eu vi um show Vai, achei Você é engravidar A culpa é tua, não é minha Foi você que jogou Na peteca Fala pra tarde Vou cuidar pra minhas amigas Que eu vi um show Vem, rocha Toma, 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 toma Toma, toma na peteca Toma, toma, toma Segura Toma, 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 toma na bebega Toma, 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 toma Vai se puxar, João Grêmio Vem na pegada do meu show, bebê Diferente Suingão Agora mais um nozinho Prepara, 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 vem No swing, na batida, chama eu Segura, papai Vai, vai Você viu o show, bebê? Chama eu A vaquejada tá rolando, o paredão já tá tocando As mulheres tão descendo e os cabatos olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Uma caneca de couro, neca na mão Já ponta na cabeça e as menina tá no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E aí filha Bebeiro Estudo Móveis Vai legal A paquete já tá rolando, os paredão já tá tocando As mulheres tá descendo, os caba tu olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão E desce do cavalo pra curtir Olha uma putina de couro, uma caneca na mão Já tanta na cabeça e a nova faz pro chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo, chama ele Pra tocar no paredão Nunes Paredão, bora! Vem! Vem! Ô, pegada de ferência, legal! Vem! Vem! E o show! E o show!